Olá, gente! Segunda parte do canal de Dando a Cozinha. Tô tentando passar aqui, porque aqui tá meio perigoso, entendeu? Se eu não souber passar aqui, eu vou me machucar. Olha que falei? Enganhei. Rasguei minha roupa. Rasguei minha roupa aqui no Arama. Quando eu chegar, eu vou arrumar. Ela malzinha, não tá nem me vendo. Tá nem me vendo ela. Ela tá ali, ó. Olha ela lá, comendo. Vou deixar ela lá. Eu vou ver os cachorrinhos. Ela já me viu. Já me viu, já me viu. A nega já me viu. Já me viu, pai. Eu vou ver o seu de amor. Eu vou ver, minha nega. Vou ver eles. Eu vou ver o seu de amor. Vou. Eu vou ver eles lá, pai. Eu vou ver. Você deixa, papai, ver? Deixa. Ela é muito carinhosa. Ela é muito carinhosa, gente. Você deixa eu ver? Deixa. Vamos lá. Vamos lá, junto. Vamos. Vamos lá. Papai, vem. Bora. Vamos lá. Vem. Vamos. É. Aqui tem uma vasilha aqui, ó. Eu vou ver o que eu faço aqui. Eita, olha o meu superbe aqui. Ei, grandão. Vem. Grandão, teu filhinho tá ali, grandão. Ó aqui o grandão, ó. Teu filho tá ali. Teu filho ótimo, meu negocio todo. Teu filho ótimo. Vem. Vem aqui, vem. Vem. Vem, menininho. Vem. Vem. Vem aqui, ó. Vem aqui, véi. Vem. Tô querendo puxar eles aqui. Aqui é a marromzinha que ela vai esperar. Vem. Vem aqui, vem. 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 Vem, pai. Latino. Olha só o tamanhozinho do marromzinho. Vem, neguinho. Vem. Vem. Latino. Vou dar uma pausa aqui que eu vou tentar puxar eles. Olha aqui, gente, ó. O filho do grandão, ó. A cor dele. Eita, grandão, olha. Esse teu filho, ó. Teu filhão aí, grandão, ó. Eita, marronzinha. Marronzinha, você pulou a cerca com grandão, marronzinha. Ela tá com ciúme. Papai, a gente vai pegar não, minha moça. Eu vou não. Olha aí, gente. A cara do grandão, ó. Grandão aqui, ó. Papai, vai pegar não, moça. Eu vou não. Eu vou não, moça. É uma filhão, mocinha. Papai, bota aqui, tá? Olha, bota aqui, ó. Olha aqui a ração pra você aqui comer, ó. Onde é que eu boto essa ração? Pra você não derrubar. Aqui, ó. Papai, bota bem aqui. Quando você precisa, tá? Viu? Aqui, ó. Pronto. Olha, botei ali, gente. Pra eles, tá ligado? Tem três. Nasceu três. Eita, aqui não tá muito bom pra eles também, não. Eu vou tirar eles depois. Vou tirar eles daqui. Vou vir amanhã. Eu vou vir aqui tirar eles. Com fé em Deus, que Deus te acha que amanhã eu venho aqui tirar eles. Entendeu? Marronzinho. Fema também. Olha aí, ó. Que coisa mais linda. Vem aqui, vem. Vem. Vem.